Música Fala galerinha do canal Rafael Gamer Fala players, fala jogadores Fala jogadores de fim de semana Fala viciados de plantão que nem eu Hoje eu tô trazendo Bloodborne Vamos configurar aqui Eu não gosto da vibração do controle Então eu vou tirar essa bosta aqui Então, vamos lá O jogo Ah caralho, tá em Portuga Português Brasil Já gostei, já gostei daí galera Você veio ao lugar certo Yarnan é o lar do sacerdócio de sangue Você só precisa desvendar seu mistério Mas por onde um estrangeiro como você começará? Claro, com um pouco de seu próprio sangue de Arna Mas antes, você precisará de um contrato O contrato será esse que esse cara tá falando Opa Ah, eu vou só colocar Vamos só colocar o nome aqui na criação do personagem Pra não perder muito tempo Afinal, essa é só minha primeira meia hora Eu vou dar o máximo galera Eu vou dar o máximo Já colocado o nome Simbora agora Finalizar o contrato Com certeza eu vou morrer pra caralho Nessa meia hora eu acho Mas Como eu já tenho aí Uma certa Habilidade Que eu já joguei Demon's Souls E Dark Souls Bloodborne é a sequência De Demon's Souls E Dark Souls Que também são dois mitos também Muito foda, cara O game é mito Vamos lá Bom, tudo assinado e selado Agora vamos começar a transfusão Ah, não se preocupe Aconteça o que acontecer Talvez pareça um mero sonho ruim Cara, é meio macabro, hein Caraca Gostei, véi Gostei muito do game Já de cara Já, já Já gostei muito Vou me divertir muito E ter muita raiva com esse game E ter muita raiva com esse game E ter muita raiva Vou me divertir muito E ter muita raiva com esse game Eu jádei Tiringi É um Criador Amor Internacional Ferdói E a espésel Ah, vocês encontraram um caçador E vamos começar o play agora, agora na real, agora é a Vera Agora vamos começar a parada, olha isso O jogo tem um cenário bem sombrio, aquela coisa meio Drácula, meio Castlevania Uma condição bem quieta, sei lá Bom, a gente começa aqui no, que é o famoso sonho do caçador Começa na pele desse caçador aí Caçador de monstros, estilo Van Helsing e tal O cara, o jogo é muito aloprado, vamos lá Vamos dar uma olhada no cenário Ah, entendi Ah, então é assim que é o tutorial do game Aí fica aparecendo essas criaturas no chão Você aperta X E lê o pergaminho lá que diz o que tem que fazer e tal Vamos ver o que tem aqui também Aí, tô ouvindo um barulho de monstro, cara Eu tô sem arma nenhuma, velho Caraca Já tô vendo ali uns lobisomem, sei lá o que Desgraça, é isso, velho? O cara tá destroçando o outro ali E aí, eu vou ou não vou? Caraca, velho, tô sem arma Ah, vai Toma, que legal Toma, toma Caraca, velho Uts Merda Não tem dano, cara Não tira dano dele Eu vou morrer Toma, filha da mãe Toma Que bosta, cara Não tem como Desgraçado Ah, não tem jeito, cara O jeito é apanhar mesmo Porque não dá Então Não sai, não seca, velho Ah, não seca Talvez seja do game Acho que é do game mesmo esse negócio Cara, não Eu dei altos golpes no monstro lá, velho Não aconteceu nada Vamos ver o que vai acontecer Aí Aí, tá vendo? Só podia ser isso, cara Ele meio que acordou de um sonho aí, né? Ele meio que tá num sonho isso Sei lá Aí, sonho do caçador É Eu vi alguns trailer Ah, deixa eu ver Ah, essa aqui é a lápide Da onde A gente escolhe o As partes pra onde ir, né? No game Da aqui mesmo Deixa eu ver pra onde eu vou Ah, aqui tem aquelas anotações lá Que isso, cara Ah, eu vou com o que tira mais dano, né? Lógico De 28 aí e tal É o melhorzinho É o O machado do caçador, mesmo Machado de caçador, mesmo É o melhorzinho é esse mesmo Vamos lá Vamos lá Ah, as pistolas dele Essa segunda parece ser mais Apesar da outra tem mais poder de fogo Mas essa segunda tem Sei lá Tá em pressão, né? Eu não sei pra que servir Será que tá aberto aqui? Será que abre? Ah Já devia imaginar, né? Ah, é Vamos equipar as armas Colocar o machado Pronto Agora a secundária Que é a pistola Pronto Tem item? Ah, não tem nada Acho que eu já fiz tudo Ah, é Correr É só tudo que eu já sei O mesmo comando do Dark Souls Os mesmos comandos Então vamos logo Por que interessa Vamos testar as arminhas aí Cara, muito bom esse jogo A galera que tá pensando Em comprar um jogo Que vai demorar aí Pra zerar Que gosta da dificuldade O mistério Bloodborne, cara É uma boa compra Você vai demorar, velho Pra zerar Pra sofrer aí Agora você pode vir Seu filho da mãe Você vai ver agora Tem que juntar Vem agora Aí, vocês perceberam Que os olhos dele Tão brilhando lá Agora É Se eu conseguir derrotar ele Eu recupero todos os Ecos de sangue Que eu perdi Da vez que ele me matou Vem Filha da mãe Toma isso Toma desgraça Aí Aí Ecos de sangue Recuperados Não tinha muito Mas Só pra avisar aí Só pra deixar claro A dica aí Pra Quem tá jogando Pela primeira vez Assim, né Nem quem tá jogando Pela primeira vez É quem não jogou Também Os antecessores Que é Demon's Souls Ou Dark Souls Quem nunca jogou Então vai ficar Meio nubão Aí Porque os comandos É muito semelhantes São muito semelhantes A jogabilidade Deixa eu ver Será que tá aberto Isso aqui Fechado Nossa Nossa Ou é pesado demais Ou tá enferrujado Pra cacete Veio Olha isso Cara Ele se Clima bem Sigo, né Aqui É um negócio Eita Filha da mãe Quem que tá aí Ah É você Desgraçado Vida de uma mãe Vai queimar sua mãe Caraca Veio Pega aqui Esse Esse itemzinho Toma 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 Dois Aí Se levanta Né Ei Que machado Fih Não é uma faquinha Dessa aí Não Especial O clima É bem De antiguidade Né Assim Até A roupa Do personagem Aquelas roupas Da antiguidade Dos anos Sei lá Das quantas Aqueles tipo Macacão Que os caras Usavam Né Cidade Também Com carruagem Ainda Da época O jogo O jogo tem Todo um tema Antigo E Sendo E Eu Costei Para caralho Eu Eu Estou Porra Toma 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 Você vem com o escudo de madeira Rapaz Pelo amor de Deus Melhor aí Agora Vamos detonar Aqui Uns Ah Me viu Desgraçado Vem com um gafo gigante Você vai ver Vem Vem Filha da mãe Vem Errou Toma 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 É isso aí Toma O fato de não ter ninguém circulando pelas ruas Só esses caras Essas espécies de zumbi aí Não quer dizer que não tenha sobrevivência Tem Ah Olha só Vou mostrar para vocês aqui Você é aquele estrangeiro? Desculpe Deu fora Aí Viu O pessoal está trancado dentro de casa Porque é o que eles chamam de noite de caçada É Eles estão caçando o caçador Que é o personagem Esse do game Que Eita Caralho Eita Filha da Então O caçador Que é esse personagem aí Ele é ignorado pelas pessoas As pessoas acham que ele que trouxe isso Então ele pede para entrar e tal Bate a porta e ninguém abre Xinga ele Manda ele embora Caralho Muito mito Muito mito Eita caraca Que é aquilo Cheio de caralho Ritual Que Que Bosta é aquela Vou ver Que danado é aquilo Aí Aí os caras já estão no clima Peraí que eu vou jogar Meu chumpim daqui neles Esses caras estão no clima de festa Junina Toma Ei lá vem Errou Toma 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 Eita Filho Caraca O que acertou mais pancada em mim Foi aquele idiota lá Não é não Não é não Não Opa Que isso Os caras tem até sniper Que isso Que espécie de atirador Ali Caraca Pegou Melhor sair daqui E aí que você vai ver Seu filho de um homem Ah lá vem mais um idiota Ali cara Sai velho Tome isso aqui também Eu também tenho Toma Ah essa arma Ela tira meio Estilhaço Meio que uma luz Escopeta Olha lá Espingarda Não é uma pistola Quem queime você Ou você vai todo Quem queime você Você aqui Eu não sei se eu mato aqueles lá de baixo Deixa eu se eu vou direto pra lá Deixa eu se eu vou direto pra lá Opa Opa Alguma coisa aí querendo sair E não é pequena não Cara Muito bom Muito bom esse jogo Adoro jogo nesse estilo Esse estilo Esse estilo som frio Difícil Se bem que esse daqui Esse aqui Ó Essas portas que tem Essa lanterninha no chão A vermelha Ele interage com as pessoas Nessas portas Você chega e interage Olha lá o tapado lá Vem Nossa filha da mãe 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 Cara como é que eu não morri ainda Mas falta pouco Pra mim tomar uns cascudos Desse escurno Cara Que que é isso Cara Escorro que não for Eles for Um pouquíssimo tempo Eles saem Se batendo em cima do cara Só pra fazer Só fazem aquele susto Mas as brigadas Tiram Dá um dano Do caraca Vamos ver Que que tem aqui Antes Subir ali Tá Muito bom o cenário Cenário muito bom Eita caceta Cagasse o que eu tomei Agora O cara apareceu Essa droga Apareceu do nada Toma Cesta junina Véi Um chumbinho Eita caceta Amado O veneno Há Escríbete Em Tudo Eita Com O que é isso? isso nunca se sabe então é melhor arregaçar tudo que tem pela que que é aquilo velho ah um caminho aqui será que será que tem um... opa ah aqui é só meio que um corta caminho se ele é um atalho não sei pra que aqui já tem outro cara nossa esse lugar é um labirinto e ele... ele... vamos ver né vamos jogar o chumbinho nesses cachorros ai sei lá o corte já me dando grande viu já era cara ai pegou que imposta cara tava demorando é não calma tava demorando sabia que eu ia me ferrar caraca esse cara não... o monstro não deu chance velho agora será que tá morto lá o bicho vou ter que enfrentar de novo vou ver né ah acho que já... ah não tá já tá ferrado sumiu já eu vou logo que interessa logo já sei o que que tem lá mesmo não é aqui tem que subir ali sai fora rapa toma 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 ah é essa não tem a lanterninha mesmo é verdade essa porta ali não tem mais que ter o monotólico agora que eu me ferro mesmo ah acendi vai ser um ponto de renascer se eu morrer eu vou renascer ai de novo vou precisar andar aqui no tubo precisa de isso precisa seu corpo eita esse foi o casculo mais filha da mãe que eu já vi já vi ah vou logo que interessa logo caralho tô com paciência com esses caras ai vou derrotar vou derrotar aqueles lugo lá se eu vá tentar né derrotar não tentar ah 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 você eu deixo pra depois ah ah você eu deixo pra depois e caraca sai 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 piada eita não sai 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 u caraca usa lofzinha eita caraca tamanho desse cara Ele ouviu, cara Errou Boa Esse gigante Ele tira um dano Mas também ele é fraco Para receber Bom, agora chegamos naqueles lobos Desgraçados que me mataram aqui Com certeza Eu vou me sair pior do que a gente estava Com os coquetéis monotólicos Não tem, velho Vou ter que ir Num machado mesmo Agora ficou Agora bateu a dúvida Dá um tiro lá, né Essa arma Essa arma é estilhaça Olha, ele está com o olho brilhando Se eu matar ele Eu recupero todos os ecos de sangue que eu perdi Acho que é uns dois mil e alguma coisa Pronto, agora eu me ferrei Nossa, tirou muito pouco, cara Me feriu Ah, não Sai, caralho Sai Filha da mãe Sai 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 Não Ai Vou morrer Caralho Vou morrer, caralho Ai Usa logo Usa, caralho Ai Ai Sai Sai daí Usa logo Não dá tempo, velho Cara Cara, se eu matar na arma Vai ser muito, muito Ah, não Não, cara Não, não, não Ah Valeu, galera Curtam o vídeo E like Muito obrigado Essa foi a meia hora, né Tchau Tchau